Olá, tudo bem? Meu nome é Helene e esse é o canal Helene por Arte. Hoje nós vamos fazer uma barrinha de pano de prato, tá? Que é um caseado aqui na volta do pano. Você depois pode fazer o crochê já aqui nessa barrinha, ou então fazer uma barrinha separada e aplicar nessa parte aqui, que é o que nós vamos fazer. Então, hoje vai ser somente o caseado. Aqui embaixo desse vídeo tem o link que vai direto para o meu curso de crochê. Lá no curso eu consigo ensinar técnicas pra vocês, que não tem aqui no canal, inclusive com mais passo a passo, mais devagar, com mais tempo. Que aqui no canal às vezes não dá pra fazer uma aula tão grande, tão detalhada, né? Lá você vai aprender todo o crochê, do básico ao avançado. Se você tem interesse em aprender crochê e ser uma profissional dessa arte, acesse o meu curso, está com preço bem acessível, e você vai aprender lá mesmo sem saber nada. Do zero, tá bom? Só um lembrete pra vocês, então. Aqui embaixo nos comentários tem todos os meus links das minhas redes sociais. Se você quiser me seguir no blog ou fazer parte do nosso grupo de crochê no Facebook, que você seja bem-vinda e estou esperando por vocês. Neste pano eu usei uma linha Anne e uma agulha 1,75. Mas você pode usar linha Cleia e outras marcas também. Só que pra pano de prato o bom é linhas mais finas e agulhas mais finas. Mas você usa o que você preferir, da preferência de vocês. Eu aqui não estou fazendo propaganda pra marca nenhuma. Eu só compro as linhas que tem aqui na loja mais próxima da minha casa. Mas você pode comprar a linha que você quiser, da marca que você quiser, porque tem uma infinidade de linhas, uma mais bonita que a outra, uma marca melhor que a outra. Então, você compra o que você quiser fazer, tá bom? Só uma dica, tem que ser um pouquinho fina. Essa aqui, o Tex é 2,95 e a Cleia é um pouquinho mais fina, tá? Vamos aprender? Aqui nós vamos aprender a fazer mais uma barrinha, que é como se fosse o alinhavo, né? Aqui na volta do tecido, tá? Aqui é um pano de prato que eu já comprei com essa estampa. Então, o que nós temos que fazer? Virar ele de... Ao contrário, né? E aqui vamos pegar a linha e começar sempre nesse cantinho aqui, dessa parte de baixo, que está ao contrário. Você pode fazer assim, ó, um ezinho e amarrar pra já ficar arrematadinha essa parte. Ou também não precisa, que depois o fiozinho que fica sobrando, vocês podem arrematar. Vamos pegar aqui, puxar aqui. Aqui deu o nozinho, já fica lá atrás, né? E aqui a gente pode ajustar. Pra ficar bem apertadinho. Agora, aqui nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos introduzir a agulha aqui na pontinha do tecido. Essa parte aqui é meio difícil de colocar, principalmente quando o tecido é mais grossinha, tá? É só um fiozinho, não precisa pegar todo o tecido. E aqui a gente faz um ponto baixíssimo, só pra grudar a linha ali naquele cantinho. Pra ficar bem enquadradinho, você pode fazer duas correntinhas e fechar aqui esse canto assim e fazer um quadradinho aqui, ó. Vocês viram que ficou enquadradinho, né? Então, agora vamos fazer duas correntinhas. Vamos vir aqui nesse pezinho, aqui onde a gente fez o pontinho anterior. Vamos puxar uma laçadinha. Vamos mais ou menos meio centímetro pra frente. Vamos puxar essa laçadinha por dentro desta e vamos subir a linha até aqui em cima. E vai ficando desta forma. Duas correntinhas. Vamos aqui embaixo, bem nesse pezinho. Não precisa puxar a linha tão lá em cima, porque aqui a gente vai introduzir a agulha e vai puxar essa laçadinha aqui por dentro. Agora sim, vamos puxar até aqui em cima. Vai ficando assim. Duas correntinhas. Vamos aqui nesse pezinho, sempre no pontinho anterior. E vamos mais um meio centímetro pra frente. E vamos puxar aqui por dentro. Agora sim, da altura da barrinha. Nós temos sempre que fazer da altura da barrinha aqui, ó. Tá? E pra não deixar o tecido repuxado. Se nós puxar pouquinho, na hora que nós prender aqui em cima, vai repuxar o tecido assim, ó. Vai ficar encolhido. Então, vocês observem que não está ficando encolhido, né? E mantém sempre mais ou menos a mesma distância, um do outro. Duas correntinhas. Vou voltar aqui nesse pezinho desse ponto aqui, no pontinho que nós fizemos anterior. Vamos puxar uma laçadinha. E aqui, mais um pouquinho pra cá, vamos introduzir a agulha e puxar a laçadinha por dentro. Agora, nós colocamos lá em cima. Duas correntinhas. Vamos aqui. O pontinho. Puxamos só um pouquinho a laçada. Não precisa ser até lá em cima. Agora, introduzimos a agulha, puxamos a linha aqui atrás. Tá? Agora, essa laçadinha, nós vamos puxar aqui por dentro. Ficando desta forma. Deixa sempre bem firmezinho, mas não repuxado. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou aqui no pontinho anterior. E vou mais um pouquinho pra frente. Puxo essa linha por dentro dessa laçadinha. E vou até ali em cima. Tá? Tá ficando desta forma. Duas correntinhas. Vou aqui, no pezinho do ponto, puxo lá em cima. Quer dizer, essa primeira laçadinha não precisa puxar lá em cima. Se nós puxar, nós vamos ter que puxar ela de novo. Tá? Então, esta aqui sim. Nós vamos passar ela aqui por dentro. E agora sim. Vamos puxar ela lá em cima. E vamos fechar aqui. Duas correntinhas. Vamos aqui nesse pontinho. Puxamos um pouquinho. Introduzimos a agulha novamente. Puxamos a linha. Agora, passamos aqui por dentro. Se vocês viram que deu uma colidinha, vocês ajeitam o pontinho, tá? Pra ficar bem bonitinho. Duas correntinhas. É bem facinho. Eu tô fazendo devagar, porque eu tenho amigas aqui no canal que são iniciantes, né? Que estão agora aprendendo a técnica ou a arte do crochê. Eu até gosto mais da arte do crochê, porque a gente faz arte mesmo. A gente cria o que a gente quiser. Duas correntinhas. Vamos aqui. Introduzimos a agulha novamente. Puxamos aqui por dentro e vamos até aqui em cima. Tá, meus amores? Vocês estão entendendo? Deixa um comentário aqui embaixo se vocês entenderam. Vou voltar aqui, ó. No pezinho do ponto. Sempre voltando no pezinho do ponto. Puxando. Leva a agulha lá atrás, ó. E puxa a linha por aqui. Agora, introduzimos novamente aqui. Pegamos a linha lá atrás. E puxamos por dentro dessa laçadinha. Agora, nós vamos ajeitando pra dar certinho aqui em cima. Não ficar demais e nem menos. Olha que bonitinho que tá ficando. Tá? Então, agora eu vou fazendo, porque o pano eu vou fazer toda a volta dele. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem. Aqui. Puxo a linha um pouquinho, não muito. Produz aqui. Puxo por dentro e agora assim. Puxo por dentro e agora assim. Agora eu acerto aqui a altura. E fecho um pontinho. Sempre desta forma. Duas correntinhas. Vou aqui atrás. Pego a linha, puxo. Vou aqui. Um pouquinho mais na frente. Puxo por dentro. E agora, puxo até aqui em cima. Tá? Tá ficando desta forma. Não tá repuxado. Tá certinho. Ó. Certinho. Agora eu vou fazer toda essa parte de baixo aqui do tecido. Quando chegar aqui na pontinha, nós vamos voltar pra nós fazer essa pontinha junto. Porque pra quem tá começando, o difícil é acertar aqui esse cantinho, tá? Mas aqui, ó. Ficou certinho, bem quadradinho. Tem que imaginar um quadradinho aqui. Daí a gente consegue fazer. Vou fazendo até chegar ali no finalzinho dessa carreira. Ou dessa ponta do tecido. Olha que amor. Que bonitinha. Ah, eu amo esse pontinho aqui. Aquele pano de prato que eu já fiz aqui no canal também. Eu também adoro aquela beiradinha. Tá? Então, agora aqui, chegando aqui na pontinha, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pegar aqui no canto. Tá? Aqui, como eu falei pra vocês, é ruim de colocar. Eu vou pegar uma agulhinha mais fina pra fazer isso. Vamos fazer duas correntinhas. E aqui, eu furei com a agulha mais fina, que é essa aqui, ó. Ah, não. Aqui, ó. Eu furei com a agulha 1,25, que eu tô usando a 1,75. Essa aqui tem a ponta mais fininha. Daí, fica mais fácil. Porque esse tecido aqui, ele é bem grosso. É um tecido bem bom. Tá. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, que vai dar aqui, ó. Retinha aqui, ó. Daí, aqui, eu vou introduzir a agulha e vou puxar a linha até aqui em cima. Então, aqui, eu fiz mais esse quadradinho. Tá? Então, agora... Agora, eu vou fazer aqui do lado. Esses panos da loja que eu compro, a parte de baixo aqui, ó, e do outro lado, a parte mais... Do comprimento, vem com a bainha bem fininha. E dos lados, vem mais larga, ó. Então, vai ficar um pouco maior do lado do que os pontinhos daqui. Porque a gente tem que seguir a barrinha, tá? E não pode deixar ela encolhida. Então, duas correntinhas. Agora, eu vou voltar aqui no mesmo ponto aqui que eu fiz. E vou caminhar um pouquinho pra frente aqui, ó. Vou puxar a linha aqui por dentro. E agora, aqui, eu tenho que puxar mais alto, porque... É mais larga a bainha, tá? E agora, eu vou fazendo a mesma coisa que eu fiz antes. Duas correntinhas. Vou aqui no pezinho do ponto. Pego, introduzo a agulha novamente, passo por dentro a laçadinha. E aqui em cima... Eu fecho o pontinho. Duas correntinhas. Pego a linha lá atrás. Passo aqui por dentro. Ó, deixo bem certinho pra não ficar encolhido. Tá? Agora, eu vou fazendo todo esse lado até chegar no outro cantinho. Tá? Já fiz todo o lado aqui do pano. Agora, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Duas correntinhas. Vamos introduzir a agulha aqui. Como esse tecido aqui que eu tenho, ele é bem grosso. Então, eu vou furar aqui com uma agulha mais fininha, tá? Daí, vai ficar mais fácil. Agora, eu introduzo aqui nesse buraquinho que eu fiz. E faço ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Vai dar essa volta aqui do quadradinho. Daí, aqui... Eu vou fazer um ponto... Como se fosse um ponto alto. Vou alongar a laçada. Só que eu vou pegar mais retinha. Tá? Agora, aqui eu vou fazer a ponta aqui do pano. Não é a lateral, tá? Vou fazer duas correntinhas. Vou voltar aqui nesse pontinho. E vou puxar por dentro. Aqui, ó. Alargou aqui minha laçadinha. Vou ajustar. Vou voltar a fazer. Agora sim. Duas correntinhas. Voltar aqui no pézinho do ponto. Vou produzir a agulha um pouquinho mais pra frente. Vou passar por dentro. Agora sim. Um pontinho. Tá? Então, agora, eu vou fazendo deste modo toda essa carreira. Toda essa ponta do pano. Produz a agulha. Mais na frente um pouquinho e passo por dentro. Tá? E vou fazendo agora toda a volta até chegar perto do final e voltar a mostrar como ficou. Sempre assim, duas correntinhas, introduz a agulha ali, mais um pouquinho aqui na frente e passa por dentro. Se você ainda não tem prática, tá aprendendo o crochê, pega um paninho menor, tá? Tipo um paninho de limpeza, uma coisinha pequena. E vai treinando a fazer. Quando você achar que já tá conseguindo fazer melhor, assim, os espaços mais parecidos, mais certinho. Daí você começa a fazer o pano de prato, tá? Também não é só pano de prato. Esse crochê você pode fazer em toalha de banho, toalha de rosto, esfregãozinho de pia. Toalha de mesa. Qualquer coisa de tecido que você queira fazer, uma borda, um acabamento, uma barrinha, pode usar esse pontinho. Tá? Tá? Então, agora eu vou terminando e já voltamos. Tá? Agora aqui no final, nós vamos juntar aqui com ponto baixíssimo. Daí a gente vai caminhando aqui, ó. Aqui o ponto baixíssimo. A gente vai caminhando até aqui a pontinha do pano. Tá? Levamos a linha até ali a pontinha. E aqui finalizamos. Tá? Então, aqui ficou aquela parte ali, ó. Dada o desenho aqui da estampa. Aqui. Aqui embaixo. Daí fizemos toda a lateral dos dois lados e a parte de cima. Tá? Então, tá todo prontinho. Nesta aula eu ensinei a vocês a fazer esta parte aqui, esse acabamento, ou essa barrinha, né? Aqui no pano de prato. Na próxima aula, vamos fazer o barrado ou o bico deste pano. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau! Tchau!